E esses amplificadores mais genéricos do Brasil? Não sei se você quer, pode ou tem necessidade de citar os nomes. Usam que tipo de falante? Não digo hand-made, tá? Então, hoje, por exemplo, as grandes indústrias de falante e tal, de amplificador, né? Que utilizam falantes nos combos, você tem muita coisa chinesa. E lá chinesa é basicamente esse... Não, você tem... Se você quiser mandar fazer um... É aquela história, né? Se você quiser mandar fazer um iPhone na China, faz. Só que você não vai fazer um... Um falante de extrema qualidade que custa mais caro fazer pra botar num combo super barato. Pra você botar na porta do açougue ali, né? Pra ficar anunciando. Não dá, né? Não fecha a conta. Então, assim, o que é feito na China pra esses combinhos que são mais baratos e tal... É papel mesmo normal. É, normalmente é uma coisa mais comum, né? Feita ali pra resolver o problema, né? Toca. Agora, como? É a grande questão, né? Entendi. Então, você... Você tá falando que o cone... A qualidade do material tem um impacto significativo no som. Total. Total. É uma soma de fatores, né? Como eu já... Sempre vejo a galera que é luthier, tal, falando sobre isso, né? Que eu tenho o lance da madeira, a captação, as ferragens todas. É isso, né? É uma soma ali que no final vai te entregar um nível de qualidade que você deseja. Se você negligenciar isso no principal, que é o cone, é difícil você conseguir... Entendi. Então, o percentual maior tá na qualidade do cone. Sim. Eu acredito que sim. Você acredita que sim. Beleza. E aqui no meio, também... Como você chama isso aqui? Essa parte aqui? É a calota, dust cap, enfim, protetor. Que também é o mesmo material? Não. Normalmente, ele é material diferente. Esse, no caso, é celulose normal. Celulose normal. Não é de câniamo igual ao cone. Inclusive, depois vai explicar melhor sobre esse material aqui, né? Sim. Porque é meio polêmico, galera. É uma polêmica se você não parar pra estudar e entender melhor, né? De fora parece, porque é feito do caule da planta que é a maconha, né? Sim, é o câniamo, né? Que é o... É um material que ele não tem o princípio ativo, que é o da maconha recreativa, né? Ele é extraído do caule dessa planta. Muitas vezes também as plantações que são voltadas pra extração da fibra, né? Elas já não têm nem THC, praticamente. Então, é porque algumas pessoas podem pensar que você faz isso por um motivo ideológico e não é o caso. Não, é uma referência de material que eu sempre curti e eu sempre gostei dos falantes importados que usavam isso já. Já se usa há muitos anos. Já, já se usa há muitos anos e, assim, é uma coisa que não era feita no Brasil ainda. Eu quis inovar trazendo isso pros meus produtos, né? Que eu... Quando eu pensei em começar a estruturar a marca mesmo, né? Com o lance dos falantes pra guitarra, eu busquei um material que fosse, entre aspas, inusitado por aqui, né? Que não era uma coisa que ninguém tava fazendo ainda. Já que é uma coisa que, como eu te falei, o mesmo tipo de falante é feito há tantos anos, né? Há tantas décadas, eu queria algo diferente que ainda não tinha sido experimentado ser fabricado aqui, né? E aí eu fui buscar essas coisas. Achei interessante o que ela entrega em termos de sonoridade pra guitarra, principalmente. Eu acho sensacional. Eles são extremamente leves. É diferente dos cornes de celulose nesse sentido, né? Você tem vários tipos diferentes de misturas do cânhamo com a celulose, que é esse caso aqui, enfim. Ah, entendi. Porque esse já, você pode ver que ele não tem nem a cor, né? Sim. Mas esse aqui é obrigatoriamente pra ter essa... Dá pra pintar? Dá. Dá pra pintar? Corante, só é corante. Só corante, né? Pode ser corante, é. É que eu acho que o charme da coisa é você deixar com uma cor diferente também, né? Tanto que o Cannabis Rex é dessa cor, que é o falante da Eminence. O Rampback da Celestion também é dessa cor, enfim. E aí você tem o roxo, que é uma coisa diferente também, mas é cânhamo, né? Tá. Então o Tabi já explicou já o cânhamo aí. Sem abrir mais um parênteses específico disso, não. Entendeu, galera? Então tem as opções. Normalmente a galera faz... O que que concorreria com o cânhamo em relação aos... Eu lato falando de qualidade. Então, você tem os cones convencionais, celulose e tal, normal, papel, né? Que seria... Na verdade a celulose do cone é um pouco diferente. As fibras são mais longas. O cone de guitarra é um pouco diferente dos outros, né? Isso meio que é a característica do que ele vai entregar ali, né? De gama de frequência e tudo mais. Mas o New Celestion clássico, aquele que é o V30, né? Sim. Ele é feito com celulose normal, é isso? Isso. Tá. Eu tenho um modelo na minha linha que é o Inflames, que ele é feito com um cone que eu compro da mesma fábrica que fornece para o Celestion. Hoje talvez o V30 seja feito todo na China. Eu acho que não tem... Não compra mais essa fábrica na Inglaterra, né? Mas é um cone de celulose normal, entre aspas, normal, né? Porque não é um cone que vai servir para outra utilização, né? Ok. Então, se você pegar esse mesmo alto-falante e mudar o cone desse material para a celulose comum, você sente uma diferença significativa. Totalmente. É outra coisa. O alto-falante, ele tem uma particularidade, assim, como a gente estava conversando, cada alto-falante, ele é um preset ali, é um EQ, sabe? Ele é um... Esse aqui parte de um princípio de um preset ali de equalização que esse não vai ter e esse também não vai ter. Estou falando sem você mexer em nada, né? Ali no... Tudo no zerado, né? No flat, vamos dizer assim. Então, a partir do momento que você escolhe os insumos que você vai produzir o alto-falante, ele vai te entregar um determinado tipo de frequência a mais ou a menos, ou um controle aqui, outro ali, enfim, né? Isso aqui não tem fim também. É uma coisa que... Você falou do cone, nem precisa ir muito longe. Se você trocar a fibra da bobina, ele muda o som também já. Só... Na mesma estrutura, no mesmo... E não é a coisa micro que só, tipo, quem é muito especialista vai, não. Isso aí, você dá o lá ali, você já vai sacar. É super claro, assim. Tem coisas que são bem... Bem difíceis de captar, que você até enxerga na... Na curva ali dele de resposta, mas... Geralmente, quando é uma mudança drástica, assim, você percebe na hora. Obrigado por ter assistido a esse corte do Starlink Cache. Você pode assistir o episódio completo aqui na descrição do vídeo. E aproveita se você é guitarrista para fazer parte da maior escola virtual do Brasil, exclusiva para guitarristas, tocando ali no QR Code, ou então na descrição do vídeo. Te aguardo lá. Tchau.